Somos a força do coletivo, somos a vontade de juntos fazermos mais, somos a mão que incentiva, o primeiro passo de um salto, somos a alegria do encontro, o espaço que se compartilha, o tempo que se doa, o futuro que se constrói, somos histórias e transformação, somos muitos, somos o Instituto Unimed BH. Como é bom quando a gente constrói uma relação de confiança. Há 80 anos a cultura inglesa vem junto com os mineiros formando cidadãos bilingues para o mundo. Acreditamos que educação faz parte do crescimento de uma sociedade, por isso, no nosso aniversário presente é para os belarizontinos. Venha fazer parte da família cultura inglesa e ganhe 50% de desconto nos cursos ao vivo pela internet. Cultura inglesa, 80 anos de história e amor por BH. E se você pudesse ouvir o verdadeiro barulhinho da chuva? Nada como um café fresquinho para sentir mais a vida. E café fresquinho é Melita. Da seleção dos grãos à embalagem, a Melita faz tudo para levar um café sempre fresquinho até você. Melita. Café fresquinho para sentir mais a vida. Olá, esta é mais uma edição do projeto Letra em Cena, projeto literário realizado pelo Minas Tênis Clube de Belo Horizonte. Nós estamos aqui no Centro Cultural Unimed BH Minas para realizar a edição de hoje que é dedicada a um autor especialíssimo da literatura brasileira, João Ubaldo Ribeiro, baiano de Itaparica, que faleceu em 2014 aos 73 anos de idade. Jornalista, cronista, contista, João Ubaldo deixou romances clássicos como Sargento Getúlio, O Sorriso do Lagarto e Viva o Povo Brasileiro, um catatau de 700 páginas que percorre quase quatro séculos da história da Bahia, misturando fatos reais e fantasia. João Ubaldo ganhou os maiores prêmios literários no Brasil e no exterior, foi traduzido no mundo todo, enfim, é um autor que nós temos uma grande alegria de falar dele aqui hoje. João Ubaldo foi membro da Academia Brasileira de Letras, aliás, a casa que abriga o nosso convidado especialíssimo de hoje, Cacá Diegues. Cacá Diegues, seja bem-vindo ao Letra em Cena. Muito obrigado. Muito obrigado. Para mim é um prazer muito grande falar de João Ubaldo, sabe? É uma honra, é um prazer muito grande. Muito bem. Olha, que antes de mais nada, Cacá, eu queria agradecer sua gentileza, sua atenção em topar participar desse nosso bate-papo literário, né? E eu devo dizer que é uma grande honra para mim entrevistar alguém que ajudou a fazer a minha cabeça, realmente a minha cabeça, em relação ao cinema, não só ao cinema brasileiro. Então, muito obrigado aí pela sua presença, viu, Cacá? Bom, Cacá Diegues dispensa a apresentação, né? Um cineasta, um dos mais respeitados e conhecidos cineastas brasileiros. Brasileiro, ele ajudou a fundar, junto com Glauber Rocha e outros importantes cineastas, o Cinema Novo, né? Um movimento que virou de cabeça para o ar o cinema brasileiro, feito até então. Cacá é um realizador respeitado no Brasil, no mundo, ganhou muitos prêmios e deixou em praticamente seis décadas, deixou não, ele continua fazendo, né? Desde o seu primeiro filme até o mais recente, que foi de 2018, O Grande Circo Místico, são aí seis décadas dedicadas ao cinema e com obras que marcaram a cinematografia nacional, Canga Zumba, Joana Francesa, Orfeu, Chica da Silva e, para mim, um dos clássicos do cinema brasileiro contemporâneo, que é Bye Bye Brasil. Então, é uma honra a gente estar aqui hoje conversando com Cacá Diegues. Cacá, para esquentar aqui um pouco a nossa conversa, você não está com saudade de filmar, não? Imensa, imensa, imensa saudade. Agora, além dos problemas normais que o cinema tem no Brasil, sobretudo no Brasil, mas agora temos mais esse, que é o vírus, né? Pois é. O vírus não deixa a gente filmar, você tem que ter um projeto que caiba dentro do que o vírus está querendo. E o que você tem feito aí nessa quarentena? Que eu nem sei se chama mais quarentena, né? Depois de mais de um ano, que nome que a gente dá a isso. Mas o que você tem feito, assim? Você tem produzido? Eu tenho... Olha, eu escrevi o roteiro do meu próximo filme, que é o Deus Ainda é Brasileiro, que, aliás, tem participação indireta do Gilbaldo, porque eu usando personagens dele. Eu fiz aquele filme Deus é Brasileiro baseado num conto do Gilbaldo. E agora o Deus Ainda é Brasileiro, que não é um Deus Dois, não é uma continuação, mas é o uso dos mesmos personagens. Então, tem o Baldo no meio, né? Agora, eu não consigo conversar. Eu estou com o roteiro pronto, o roteiro já está pronto. Estou com o produtor pronto, que é o Luciano Barreto. Tudo mais ou menos em cima, mas eu não posso começar por causa do vírus, né? Eu não posso ir para o interior de Alagoas, como você diz, ameaçando uma equipe inteira de pegar esse vírus e ficar por lá. É, não está fácil a vida, né? Para quem produz cultura. Agora, já que você falou no João aí, nessa participação indireta dele nesse projeto seu, vamos lá para o começo, né? Como é que você conheceu o João Baldo? Como é que essa amizade começou? Eu costumo dizer que o João Baldo é um presente que Glauber Rocha me deu, né? Porque a primeira vez que eu fui a Bahia, eu conheço o Glauber, eu conheci o Glauber há muito tempo, eu era amigo dele, desde, sei lá, 16, 17 anos de idade. A gente se conhecia aqui através do Museu de Arte Moderna, onde tinha a Cinemateca, que ele vinha muito, as sessões da Cinemateca. E até tem uma coisa que o Nelson dizia, que era muito engraçado, o Nelson Pereira costumava dizer que cinema novo é quando o Glauber Rocha está no Rio. O Glauber que agitava, né? Que era uma pessoa fantástica nesse sentido. Bem, então, aí, a primeira vez que eu fui a Bahia, foi quando eu fiz aquele filme, A Grande Cidade, o meu segundo filme. E foi passar lá num festival que tinha na Bahia, que eu não sei se ainda tem, mas sim. Era um festival muito importante, coisa e tal, um festival só de filmes brasileiros. Então, esse filme, A Grande Cidade tinha sido selecionado, e eu ia lá apresentar o filme. O Glauber soube disso e aqui no Rio ele estava. No Rio me chamou e disse assim, você vai conhecer lá o João Baldo Ribeiro, que eu faço questão de ser aí, eu vou marcar esse encontro. E você não fala com mais ninguém antes de falar com o Baldo. Para o Glauber, o Baldo era a Bahia, né? Porque eu não podia falar com ninguém antes do Baldo. E eu fiz isso, eu cumpri a letra, a ordem do Glauber. Eu cheguei na Bahia, desci as coisas no hotel e telefonei para o Baldo, que trabalhava num jornal, não me lembro o nome do jornal, mas num jornal baiano lá, em que ele era uma das principais pessoas mais impostas. Aí fui ver o Baldo nesse mesmo dia. Nesse mesmo dia. E aí eu comecei a... Virei uma grande amizade entre mim e ele, e a minha admiração pela obra dele, essa coisa toda. Mas foi amizade à primeira vista, assim, de cara? Foi, foi sim, foi sim. Porque eu cheguei nesse jornal, ele veio me ver, não entrei lá onde ele estava, mas ele veio me ver. Ele até se desculpou, disse, não, eu estou fechando o jornal, então não posso ficar muito tempo, e ele disse, tá bom. Mas aí foi ficando, a gente foi conversando, e eu fiquei muito surpreso, sabe? Porque ele não era aquele baiano que eu estava acostumado a conhecer, porque os amigos jovens, pessoas da nossa geração, eram muito efusivas, muito cheios de conversa fiada, muito cheios de... E o Baldo não tinha nada disso, pelo contrário, o Baldo falava, pelo menos comigo, ele falava muito pouco, falou muito pouco, e eu fiquei muito impressionado com isso, porque ele não era o baiano típico, não. E me diz uma coisa, nessa época vocês tinham o quê? 25, 26 anos? Eram novos, né? Bem jovens ainda. Ah, muito jovens. Eu tinha uns 24 para 25 anos. E ele também não tinha lançado o primeiro livro dele ainda. Não, ele era jornalista. Será que ele não tinha lançado já o... Aquele primeiro livro dele? Ele lançou em 68. Antes do... Não, Sargento Getúlio é de 68, né? Não, Sargento Getúlio é de 71, 68 em setembro. Setembro não tem fim. Que tinha um outro nome, mas saiu como setembro não tem fim. É, foi o Glauber... O setembro não tem fim foi Glauber que promoveu, né? Exatamente, Glauber que promoveu. Mas, de cara, quando saiu assim, esse começou a sair, começaram a sair os livros do... do João, vocês identificaram ali um autor diferente já, com a pegada forte? Eu me apaixonei imediatamente. Porque o João tinha uma coisa que é muito rara, que destacava ele da literatura brasileira tradicional, que era um autor extremamente brasileiro, porque ele usava personagens brasileiros, linguagem brasileira. Enfim, ele tinha essa coisa assim de reproduzir uma coisa que ninguém tinha reproduzido antes. E, ao mesmo tempo, ele tinha muito respeito pelo que ele estava fazendo. Não era aquela transcrição meio demagógica e meio assim... Como é que eu posso lhe dizer? Em geral, os escritores brasileiros que reproduzem a linguagem popular fazem isso de uma maneira muito safada, sem vergonha. O Baldo não, porque o Baldo era um daquelas... O Baldo era um personagem do livro dele sempre, né? Então, era muito impressionante isso, no Sargento Getúlio. Isso é maravilhoso, né? É. Estou imaginando aqui se o termo populismo literário dá bem. Ele não fazia isso, né? Ele não era esse... Não, ele não fazia nada disso. Às vezes, até as pessoas se enganam e fazem... Eu já vi muita... Também há muita falta de conhecimento, muita falta de cultura e certos críticos brasileiros. Mas eu já vi alguns críticos brasileiros acusando o Baldo exatamente disso, de provocar uma certa demagogia. Mas não é porque o Baldo era sempre um dos personagens dele. Então, não havia essa possibilidade dele fazer essa espécie de cultivar o povo através do que o povo tinha de mais demagógico, de mais simplista, de mais sem graça. Ele usava aquela maneira de falar, ele usava aquelas palavras, ele usava até mesmo... Ele usava até mesmo, não, porque usava profundamente a psicologia popular, mas sem esse tipo de proteção, sabe? Se é a proteção literária do que estava sendo feito. Ele era muito mais profundo que isso. O que eu acho interessante, é que a própria figura do João era uma figura que enganava um pouco, porque você via aquele sujeito sandália, camisão, aquela coisa meio bonachona. E ele era de uma erudição incrível. Você deve ter visto isso de perto. Ele parece que desde cedo, o pai, com uma educação muito rigorosa, praticamente forçou muito cedo. O João aprendeu a ler cedo e lia os clássicos. Ele leu tudo na vida. O João tinha uma coisa que eu também tive na minha infância, que eu me identificava muito com ele. O pai do João não deixava ele ficar sem ler um dia, porque o pai do João botava de manhã, se amava o João, e ele dizia assim, hoje, tal livro, tal capítulo. Ele tinha obrigação de ler, porque de noite ele tinha que dizer ao pai o que ele tinha lido. Que dureza! Era muito duro. Eu tive isso também, mas muito mais frágil, muito mais afável. Eu não tinha essa obrigação. Mas ele não. Ele era uma coisa... O pai do João era uma pessoa muito rigorosa nesse sentido. Eu não conhecia ele. Eu não conhecia o pai do João, mas o João Baldo contava muito sobre o pai dele. Era uma pessoa que ele respeitava e admirava muito, mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma espécie de medo permanente do pai. O pai era um perseguidor. É, sem dúvida. É, porque o João era o primogênito e parece que ele concentrou toda a expectativa que ele tinha no filho e era muito exigente. Os relatos que eu já vi do João Baldo fazer realmente eram impressionantes. E até com outras línguas. O João, rapidamente, teve que se virar também com o inglês e com outros idiomas, porque o pai também exigia isso, que era o advogado, acho, professor de direito público. então o João tem isso, Cacá. Ele é uma figura daquele tipão popular, mas, ao mesmo tempo, carrega uma erudição danada. E ele não exibe essa erudição, não exibe de uma forma, vamos dizer, leviana, porque tem muita coisa nele ali que ele fala assim, aquilo ali foi inspirado no Homero, aquilo ali é Shakespeare. É porque ele conhecia esses autores, não é? Sim, conhecia profundamente. E ele tinha uma coisa que no Brasil não tinha, sobretudo na época dele, naquela época que ele começou a escrever, que é uma cultura da literatura anglo-americana enorme, fantástica. Ele conhecia tudo. Entendeu? Ele sabia tudo de William Faulkner, sabia tudo. Sabe se os autores que a gente estava conhecendo naquela época não dominavam aquilo totalmente. E ele tinha uma coisa muito... Porque o João Baldo foi o único autor desse período aí, vamos dizer, o autor de uma literatura popular brasileira que fazia a literatura popular altamente culta, altamente influenciada por autores muito cultos, muito cultivados, muita coisa que eu nem conhecia que fui conhecer através da literatura do João Baldo. A literatura grega também, a literatura americana, Shakespeare, e o Baldo conhecia Shakespeare e o Nicórnio, ele sabia tudo. Ele era surpreendente e ele nunca exibia isso com muita... Ele não exibia isso com muita, digamos, com muito exibicionismo, né? Absolutamente. Tudo isso era uma coisa que estava na alma dele, estava no estilo dele, naquela maneira dele criada, ele escrevia, e você tinha que ir lá descobrir, porque ele também não ficava anunciando, não é isso, isso, aquilo, ele não anunciava, não. Você falou aí e, poxa, para mim é um livraço, que é o sargento, o sargento Getúlio é um livraço. Então, muita gente fala que aquele, aquela coisa que o sargento Getúlio fala toda hora, levo ou não levo, é uma espécie de ser ou não ser, Shakespeareano. Sargento Getúlio, aquela dúvida, se leva o prisioneiro ou não leva, levo ou não levo. e, assim, com aquele fluxo de consciência, aquele monólogo, é sensacional, a quantidade de termos novos, de palavras também. Diz ele, eu já vi em entrevista do João, que ele trabalhava com quatro dicionários abertos, um negócio impressionante. O João era surpreendente, às vezes a gente saía de noite para tomar uma cerveja, alguma coisa assim, e ele vinha com uma conversa que era absolutamente inesperada, que você nunca imaginou que um autor baiano daquela idade que conhecesse aquilo com a profundidade que ele conhecia. Ele conhecia mesmo, não era essas coisas assim, fúteis ou levianas ou superficiais, não, ele conhecia mesmo, era profundamente conhecedor do que ele fazia, do que ele escrevia, de onde ele tirava o que ele estava escrevendo. É, e que estava sempre ali, estava sempre ali em Itaparica, impressionante como é que Itaparica percorre a obra do João o tempo inteiro. Mas a sua admiração, expressa pela obra do João Ubaldo, você já chegou a dizer que é o maior autor brasileiro da sua geração. Você continua com a sua opinião, Cacá? Eu acho até que eu fui um pouco modesto, porque ele é mais do que o melhor autor da minha geração, ele é o melhor autor de várias gerações. Ele é um autor moderno, extraordinário. O João, eu acho que não é a literatura dele, mas é o significado da literatura dele, está um pouco para a literatura brasileira da época dele como, sei lá, como uma coisa assim que eu posso dizer que o... Eu não sei, é difícil de você explicar, mas é como se ele fosse realmente um... Não sei, é como se ele fosse quem eu podia citar. Eu não sei quem eu podia citar, porque ele era, ao mesmo tempo, muito original, muito fora do contexto, muito fora da tradição literária brasileira, sobretudo da tradição da época dele, a tradição, digamos assim, a tradição boêmia da literatura, mas, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa extremamente original. Tudo que ele escrevia era muito dele, muito pouco chupado de alguém. Ele era uma coisa muito interessante. Eu conheci o João Baldo Ribeiro nos anos 70, nós éramos muito jovens, na Bahia, no adro de uma igreja, numa festa popular, com muito acarajé. E ele me mostrou uma Bahia que eu nunca imaginava. Ele conhecia profundamente a Bahia. E ele era tão impressionante, ele era muito forte, muito vulcânico, muito retumbante, ele era muito inteligente. Ele falava com tanto ímpeto, tanta força e com uma cultura intrínseca. Ele carregava dentro de si todo um conhecimento clássico, desde a infância, que o pai dele o educou com muito empenho, muita severidade. E João Baldo era uma pessoa de grande integridade, de grande honestidade em tudo o que ele fazia, inclusive na escrita dele. E escrevia como um deus, escrevia com uma mestria. Os livros dele são formidáveis. São um Brasil revisitado e reconstruído. Tenho muita saudade dele e releio sempre os livros dele. A alma dele está ali, escrita, registrada, imortalizada. Ele me parecia uma reencarnação do Gregório de Matos com o Padre Vieira. Ele tinha esses dois espíritos dentro de si, o espírito da indignação e o espírito da epifania. A obra dele é uma benção, é uma virtude do nosso país. E que, de modo geral, quais são as características que você acha que marcam mais? Você já liu todos os livros dele. Imagino que você é fã, admirador. Quais são as principais marcas da obra do João Ubaldo? Na sua opinião. Olha, eu acho que é um humanismo extraordinário. Uma consciência do homem, a certeza de que o homem é o que está em volta dele, mas é também o que o homem faz com ele mesmo. Então, isso é uma coisa que é muito rara na literatura brasileira, porque a literatura brasileira tem um viés, não é demagógico, mas um viés um pouco gentil demais com o povo. O João não tinha isso. O João respeitava o povo, mas não era gentil. Não tinha nenhuma... Ele não cedia ao que ele achava que era verdade. Então, acho que isso é uma característica principal. E, do ponto de vista literário, o João sempre desenvolveu uma literatura que é muito dele, muito específica dele, mas, ao mesmo tempo, com um avanço a cada livro que é extraordinário. Você falou aí no primeiro livro dele... Setembro Não Tem Fim, que é o primeiro. Setembro Não Tem Fim. Pois é. De Setembro Não Tem Fim é Vivo e o Povo Brasileiro. É um caminho extraordinário. É uma coisa que é profundável. Mas, ao mesmo tempo, as coisas que estão no Vivo e o Povo Brasileiro já estavam no Setembro Não Tem Fim, como estavam no Sargento de Letúcia. Tem um amigo meu que foi dirigir um filme baseado no Sargento de Letúcia. Ah, foi um sucesso. Eu conversava com ele sobre o filme e ele estava espantado com o que ele tinha descoberto já no livro. E o filme é muito bom. Você viu? O filme é muito bom. Lima Duarte. Lima Duarte. É, é uma delícia. E ele é um filme que... E o livro do João Baldo é um livro muito original. Porque é difícil você fazer um filme de um livro muito original. Porque, se o livro é muito bom, o filme não vai chegar perto. E o menino conseguiu fazer esse filme muito bom. Porque eu acho que a literatura do João Baldo também é muito cinematográfica. Ele é uma pintura do povo brasileiro que é muito cinematográfica também. Porque o João conhecia muito cinema. Sem ser caricatural, não é? Sem ser caricatural. Às vezes, eu passava a noite conversando com ele sobre cinema e ele me revelava coisas que eu ficava surpreendido. Por exemplo, ele conhecia muito um cinema italiano que as pessoas não curtem. Fora da Itália, não curtiram mesmo. Que é o cinema de... É comédia italiana, nos anos 50, 60. Com grandes diretores. O Baldo conhecia tudo. Eu me lembro que uma vez ele veio me falar de um filme que eu não tinha visto ainda. Fui ver depois por causa dele. Era um filme italiano, uma dessas que estava na fase de comédia italiana, sobre o juízo final. Sobre o juízo final. É isso. E ele conhecia, não é? Ele conhecia profundamente esse filme que eu nunca tinha visto. Eu fui ver por causa dele. Ele me mandou ver. Então, tinha cenas assim que ele repetia. A gente ia nos bares para jantar, tomar uma cerveja, qualquer coisa assim. Ele repetia as cenas de uma maneira fantástica. Ele reproduzia aquilo como se fosse um dos atores de uma maneira fantástica. E esse filme de o Dizio Finale tinha uma cena em que no céu aparecia não uma imagem, mas um som. Hoje, às oito e meia da noite, começa o juízo final. E o Baldo repetia isso em italiano de uma maneira fantástica, exatamente igual o cara fazia. Depois eu fui ver o filme. O Baldo era melhor que o filme. O que o Baldo contava era melhor que o filme. Mas o filme era bom também. Mas o que o Baldo contava era maravilhoso. Ele tinha essa característica de gostar do povo pelo que o povo era, e não pelo que o povo representava para ele. Ele era um dos personagens. Aquelas conversas que tinha, por exemplo, no livro de história, que depois se chamou, como é a japonesa da parte da filha, aquelas conversas que tinha nos bares de Itaparica e coisa, era exatamente o que ele tinha em Itaparica. E é uma coisa maravilhosa, porque cada conversa daquela é descoberta de uma coisa, de um peixe, de uma forma de pescar, de uma forma de viver, e tudo relacionado com pessoas que pareciam reais. Porque ele conhecia mesmo, ele não sabia tudo. Foi esse livro, Cacá, que eu li uma vez, que você fez uma viagem de Portugal para cá, estava com o livro dele na mão, que você leu, ficou maravilhado com aquelas histórias, que você leu a viagem toda. Foi esse livro, livro de histórias? Foi esse livro de histórias. Na época, chamava-se livro de histórias. Depois foi reeditado com o título de japonês da Pátria Filha. Que era o título de um dos contos. Só tinha contos, esse livro. E isso é engraçado, porque eu fui visitar Glauber, em Portugal. Glauber estava morando em Lisboa. O Baldo, eu estava tentando me lembrar, mas eu não me lembro. O Baldo tinha que estar fazendo alguma coisa na universidade lá de Lisboa. O Baldo e o Jorge Amarco. O Jorge Amarco estava lá também. Então, o Baldo visitava muito Glauber, porque ele era muito amigo de Glauber. Então, eu fiquei muito... Quer dizer, eu conversei muito com o Baldo nessa época e ele tinha acabado de lançar esse livro. Aí, quando eu fui embora, porque eu passei uns quatro dias só lá com eles, quando eu fui embora, ele me deu de presente um livro desse, um livro de histórias. E com uma dedicatória muito doce, muito gentil, muito gostosa. E eu li isso na viagem. Eu li o livro de contos. Eu li todos na viagem. E eu queria, durante muito tempo... Eu, durante muito tempo, alimentei a hipótese de fazer um livro só, um filme sobre todos os contos do livro. Um filme sobre Itaparica. Eu ia pegar todos os contos, organizar aquilo e fazer um filme. Mas não deu certo. Aí eu fiz O Deus é Brasileiro, que é baseado em um dos contos dele. que é o conto que chama-se O Santo que Não Acreditava em Deus. É, O Santo que Não Acreditava em Deus. Eu fiz um filme baseado nisso. E o Deus era o... Antônio Fagundes, não é isso? Antônio Fagundes, no filme. O filme era. É. Bem-vindo ao Serviço Geral de Informações Celestiais. Se for cristão, digite 1. Se for espírita, digite 2. Se for muçulmano, digite 3. Cristão, obrigado. A fome no Egito, por exemplo, não fui eu que mandei. O que eu só fiz foi ajudar o José a prever a chegada dela. E o mar se abrindo, para o Moisés passar? Um cometa que passou perto da Terra e tirou as águas do lugar. E Lázaro? Catalepsia. Depois eu quero que goste de mim. É do jeito que eu sou. Não vou ficar por aí fazendo milagre só para agradar os outros. Esse é o Mejaman e essa é a Rádio São Francisco. Prefiro o músico. O senhor pode trocar a estação. Como é que faz? Vai trocar a estação. Você falou dos personagens do João. Eu acho que ele tratava bem os personagens dele, não é mesmo, Cacá? Acho que tem essa característica. Ele cuidava desses personagens. Ele conhecia esses personagens. Acima de tudo, ele conhecia. Porque não é conhecer. Porque às vezes, você conhece um personagem desse que você escreve sobre ele, como você conhece um jogador de futebol que você vai no Maracanã toda semana ver aquele cara jogar várias vezes e você acaba achando que conhece o cara. Mas não conhece. Porque, na verdade, quem conhecia mesmo era o João. porque ele não escrevia sobre pessoas que ele conhecia superficialmente. Ele só escrevia sobre pessoas que ele escrevia e admirava. Todos aqueles personagens que aparecem no livro de histórias, todos eles existem. Todos eles são lá de Itaparica e ele reproduz exatamente o que eles são. e você nunca tem... Apesar de você ter uma noção, digamos, da sociedade itaparicana, vamos dizer assim, mas, na verdade, você tem também a certeza de que aquele personagem é um personagem que não depende da sociedade em que ele vive. Tem um famoso, um dos contos desse livro, que é famosíssimo, que é muito interessante, que é um itaparicano que conquistava todas as... Ele era mentiroso, então ele dizia que conquistava todas as mulheres que apareciam em Itaparica. Todas as mulheres que iam lá para passar o verão, não sei o que, ele conhecia, namorava e depois contava histórias incríveis das mulheres. Ele ficava contando. Esse homem era... No conto do Baldo, esse homem que era um homem, um fanfarrão, um cara que contava histórias absurdas, que você sabia que não existia, era, no entanto, um homem formidável, com uma estrutura psicológica uma estrutura de caráter extraordinária, uma solidez de caráter extraordinária. E esse era o João, que fazia isso, que ele criava esses personagens que você não podia... Era um personagem... Se você fosse ver, do ponto de vista do que esses personagens faziam, eles eram muito frágeis, eles faziam muita besteira, cometiam muitos erros. Tem a outra história lá do campeonato, que uma empresa americana vai a Itaparica e tirar a petróleo e faz um jogo de futebol com os Itaparicanos para fazer uma espécie de média com o pessoal local. E ele faz um jogo entre os americanos, que tem muitos japoneses. Ele bota muito... Ele não diz como é a exploração do petróleo pelos estrangeiros. Ele apenas narra um jogo de futebol entre americanos e japoneses, que tinha muitos japoneses no time americano, que eram os japoneses que estavam lá explorando petróleo. E o outro lado era o time de Itaparica, os itaparicanos. Isso era maravilhoso porque ele contava como era Itaparica, como era Bahia, como era o Brasil face a esse deslumbramento com investimentos estrangeiros, com as empresas estrangeiras que aparecem por lá, sem precisar fazer politicheira, sem precisar fazer demagogia. Ele era extraordinário. E era um homem do mundo, ele morou nos Estados Unidos, ele morou na Alemanha, morou em Portugal, mas sempre... Ele estudou nos Estados Unidos. É, estudou lá. Falava vários idiomas, falava muito bem o inglês, todo mundo diz isso, mas falava o francês também. Então, realmente, era um sujeito muito especial. Você falou em futebol, mas que pena que ele não fez incursões assim mais... Porque tem pouquíssima gente no Brasil que escreve futebol, que é uma paixão nacional. Eu acho que o João teria escrito maravilhosamente sobre futebol. Eu acho que ele teria escrito... Esse conto dele sobre futebol, sobre o jogo entre os americanos e os japoneses, contra os itaparicanos, era sensacional. Esse jogo é inesquecível. Olha aqui, você falou... Mas realmente era a única coisa de futebol que ele escreveu. É, eu não me lembro, assim. Não me lembro. Você, quando ele terminava um livro, por exemplo, quando ele terminou um livro como Viva o Povo Brasileiro, como é que era o processo dele, Cacá? Ele costumava mostrar para os amigos alguns trechos, ele contava antes, ele sumia quando ele estava escrevendo. Como é que funcionava o João quando estava produzindo um livro? Ele sumia, ele sumia. Ele não aparecia, quando você telefonava e ele não respondia, porque ele estava escrevendo. Ele não telefona mais, não, porque ele estava escrevendo. Deixa ele lá em paz, né? Ele sumia, assim, ele desaparecia. Mas eu nunca li nenhum original dele. A minha, ele nunca deu nenhum original para eu ler, não. Ou para eu ler, para eu comentar, para dizer alguma coisa. Eu me lembro dos sofrimentos dele quando ele acabou o Viva o Povo Brasileiro, né? Isso eu fui mesmo mesmo, porque ele não conseguia escrever o Viva o Povo Brasileiro. Ele tinha a ideia do Viva o Povo Brasileiro, mas não conseguia escrever. Ele escrevia trechos do livro, assim, né? E aí ele voltou para Itapareca para escrever lá. Ele passou seis meses Itapareca, uma coisa... Sei lá, passou um tempo grande Itapareca, entendeu? Para escrever. E só parou de escrever porque o Sebastião, o Sebastião Lacerda, que era o editor dele, do Nova Fronteira, foi a Itapareca para buscar os originais. E o João dizia assim, não, mas eu ainda preciso escrever. O Sebastião dizia, não, para mim, acabou. Ele levava e acabava, porque senão ele não acabava, né? Porque ele não acabava. O Viva o Povo Brasileiro não tem fim, é uma coisa infinita, uma coisa diversíssima. E foi preciso o Sebastião ir lá buscar os originais, senão ele não entregava e não tinha livro, não. É uma obra que eu... Quer dizer, compraram os direitos para fazer o filme, mas eu acho dificílimo fazer o filme. Dificílimo, dificílimo. Eu não ousaria. Ele comprou o Fretão Baiano, o José... O nome dele? Eu não sei quem é. Um bom menino, um bom cineasta. Mas nunca levou, né? Mas é muito difícil. Não, nunca fez. Nunca fez. O Viva o Povo Brasileiro é muito... Não só difícil, mas muito caro, né? É. Eu acho que hoje está mais fácil, porque você podia até fazer o Viva o Povo Brasileiro numa dessas plataformas de streaming ou essas coisas assim, porque aí você pode fazer vários episódios, coisa e tal. Porque o Povo Brasileiro tem uma característica que é uma armadilha para quem lê, né? Porque você pensa que vai ler uma história que é uma só. Não é uma história só. O Povo Brasileiro são histórias infidáveis, são personagens infidáveis. De repente, o personagem desaparece e não sabe onde ele foi. É uma coisa que... Não é uma estrutura clássica de princípio meio e fim, mas ele tem os mesmos personagens. Não. São três séculos e meio de várias histórias que o Povo Brasileiro queria ver. E, segundo cada época, tinha os poucos espíritos da época mesmo, né? Os holandeses lá no início. O canibal dos holandeses era muito engraçado. E, no final, aquelas histórias... O livro termina em 1980, 1970 e tantos. E ele conta as histórias daquela época. Então, ele já estava meio, digamos, desencantado com o Brasil. E ele bota esse desencanto no livro. Não tem problema nenhum, né? Mas não é um livro para provar nada. Não é um livro que prova... Sei lá, de repente, você pega, sei lá... Ele não tem uma tese para provar, né? Não é um livro. Não é isso. E, depois, o João teve outro trabalho enorme, né? Porque foi ele que traduziu para o inglês, né? Ele que fez a versão para o inglês, né? Todos os livros dele. Todos os livros dele. Todos os livros dele ele traduzia para o inglês. Eu fiz, como ele disse, Deus é Brasileiro, baseado no conto dele, né? Quem traduziu as legendas do filme em inglês foi ele. Ele pediu para traduzir, eu dei. E a tradução era maravilhosa, extraordinária. Foi o filme... O filme passou dos Estados Unidos com legendas distintas por ele. E olha só, Cacá, você falou aí desse livro que não é fácil, ele tem uma estrutura complexa, ele não é aquele livro linear, facinho. E isso mostra uma faceta interessante do João, né? Quer dizer, ele foi um autor popular, reconhecido pela crítica, reconhecido pelo público, sem fazer concessões, né? Nenhuma. Sem fazer concessão. Eu nunca li, mas eu gostaria muito de ler uma dessas traduções que ele fazia para o inglês, da obra dele mesmo, porque eu gostaria de ver como é que... Como é que ele se safou. Como é que ele ia colocar aquela linguagem dele, tão especial, tão específica dele, em inglês. Eu não sei como é aquilo em inglês, eu não sei como é. Se você pega uma... Sei lá, não estou falando do livro de histórias, porque foi o que eu mais li, que eu ia fazer um filme baseado nisso, mas se você pegar qualquer daquelas conversas do livro de histórias, mas se você pegar qualquer dessas conversas do Sargento Getúlio ou de qualquer outro livro do João, você pegar aquilo... Traduzir aquilo deve ser impossível. Ou se não é impossível, muito difícil, porque é uma linguagem que os caras eliminam as conjunções, não tem conjunção, não tem... Sabe? Coisas assim, formas literárias que você não sabe como é que é em outra língua. Eu não sei como é em outra língua, mas um trecho daquele livro do João, como é que é, que fica em outra língua. E ele está nozinho, né? Cacá, você... Além de amigo e das rodadas de cerveja, da companhia e tal, vocês trabalharam juntos, né? Como é que foi trabalhar com o João e se foi bom esse trabalho junto com ele na produção de roteiro? em outra língua? Engraçado que Deus é brasileiro, que é baseado na obra dele, ele não se meteu muito, não. Ele ficava meio... É, baseado na obra, mas eu mudei muita coisa, então acho que ele ficava meio constrangido de mexer, né? Mas aí, depois, eu fui fazer tieta com ele, porque... Tieta foi uma coisa maravilhosa. O Jorge Amado um dia me ligou e disse assim, ah, os direitos de tieta voltaram para mim e eu... Eu queria fazer com uma italiana que acabou não fazendo, perdeu os direitos que eu estava e voltou para ele. E eu queria que você fizesse e a Sônia Braga vai fazer também e quer você... Aí eu... Pô, um presente que eu não posso recusar, né? O Jorge Amado. Aí eu disse para o Jorge assim, e se eu chamar o João Baldo para fazer o roteiro, aí o Jorge Amado disse assim, aí eu nem me mento porque o João Baldo sou eu. É difícil. O João Baldo sou eu. Aí você pode fazer com ele tranquilo, então está bom fazer com o João. E eu fiz o trabalho. Aí ele trabalhou mais no roteiro do Tieta do que no roteiro do Deus. O Deus, ele trabalhou muito menos. No Tieta, não. No Tieta, até vou dizer uma coisa, eu tive meu trabalho com o João Baldo no roteiro do Tieta foi cortar coisas porque ele começava uma cena e ficava inventando aquela cena e aí, se eu fizesse o filme que o João Baldo escreveu, dava umas seis horas de filme, umas oito horas de filme, sei lá. Então, o meu trabalho no Tieta era cortar o excesso do João Baldo, o excesso do que ele tinha escrito. Começo por avisar. não assumo qualquer responsabilidade pela exatidão dos fatos. Alô? Senador? É Tieta do Agreste. Como vai, senhor? Eu... O senhor esteve em São Paulo? Foi? Como é que ela arrumou um teleconheco? Pois é, já tinha vindo pra cá. E as minhas meninas, como se comportaram? Ele conhecia muito o trabalho do Jorge Amado, conhecia muito do Jorge Amado, então a gente tinha a maior intimidade com o estilo do Jorge Amado. É, mas são linguagens bem diferentes, né? Assim, o roteiro, são linguagens bem... Por isso que eu imaginei, o Cacá deve ter tido muito trabalho, quer dizer, eu imaginei, né? Muito trabalho pra... Porque o João, quando começa a falar, a escrever, é uma coisa, assim, né? É caudaloso, né? Então, eu fiquei imaginando como é que era trabalhar dentro de um roteiro, né? Que é muito mais... Tem que seguir mais certos parâmetros, né? Mas você tá contando aí que foi bom, no final das contas, foi bom. Foi muito bom, mas no Tieta eu tive esse problema, assim, porque cortava muita coisa que ele tinha escrito. Ele ficava inventando, não terminava, e começava a meter uma coisa na outra e escrever muito diálogo, né? Tinha muito diálogo que ele escrevia, sabe, escrever diálogo muito bem, né? Então, ficava... O Tieta ficou um filme enorme. Se eu fizesse o que ele escreveu, eu dava umas oito horas, sei lá quanto tempo. Então, eu fui acordando. Ele escreveu me dando e eu cortando, entendeu? Não dizia muito a ele que eu tava gostando, não, porque eu sabia que se eu dissesse, ele ia ficar satiado. Então, ele só soube no final. No final. Mas, vem cá, ele gostou disso e outra coisa. Ele gostava das adaptações que faziam do trabalho dele? Ele comentava isso? Eu não sei. Não, eu não sei se ele tinha uma grande paixão pelo que fazia. O João também era um cineasta. Os livros do João são livros de cinema, são praticamente roteiros, são coisas que estão extremamente impregnados de certas tendências cinematográficas. A italiana, como eu falei há pouco, mas também do cinema brasileiro. Ele gostava muito dos filmes do Nácio Pereira, por exemplo. então, ele sabia, ele conhecia muito cinema e ele tinha uma vocação cinematográfica que nunca realizou, nem nunca tentou realizar, nem nunca procurou. Ele não era frustrado porque ele nunca procurou realizar isso, mas ele tinha uma vocação cinematográfica indiscutível. Então, eu acho que ele não conversava muito sobre o que se fazia. Quando fazia sucesso, ele gostava, evidentemente. O João tinha esse lado também, ele gostava muito do sucesso, viu? Ele não era um escritor, não era um autor assim, como é que eu posso dizer, que se escondia, que não queria ver ninguém. Aquele sujeito recluso, não é? Não, ele gostava de sucesso, ele gostava. Então, quando a obra fazia sucesso, eu curtia aquilo. Eu me lembro do João, por exemplo, quando ele fez esse trabalho do Deus é Brasileiro comigo, ele chegava para mim e dizia assim, imagine que ele saía todo dia de manhã para tomar um café ali, perto de onde ele morava, ali no Leblon, ali naquela rua, não me lembro. Ele saía todo dia ali para tomar um café de manhã, ele saía, se não me engano, ele saía de casa cinco horas da manhã, comprava o jornal e tomava café ali no jornal. Depois voltava para casa e dormia novamente até não sei o que horas para começar a trabalhar. então, ele me dizia assim, rapaz, que coisa incrível, você sabe que todas as mulheres, as velhinhas do Leblon, todas estão me reconhecendo na rua por causa do teu filme. E ele ficava feliz com isso, não era uma coisa para me agradar, ele ficava feliz com isso, era uma coisa que agradava a ele, ele ficava muito feliz com isso. E tiveram também as minisséries na Globo, quer dizer, não foi só cinema, Claro, várias adaptações, aquela minisséries que fizeram na Globo, ele foi um grande sucesso e ele gostava muito daquele sucesso. Agora, Cacá, uma coisa que me intriga um pouco é a casa dos Budas de Tosos, porque eu já vi uma entrevista do João onde ele confessava que ele tinha guardados uns poemas eróticos que ele tinha escrito que ele nunca tinha coragem de mostrar, porque aquilo não era o feitiço dele, essa literatura mais pesada, mas que ele tinha poemas eróticos, mas que ele guardava, que ele não mostrava porque ele era um sujeito. Ele vinha falando assim, eu sou um cristão, eu sou um sujeito, eu tenho a minha religiosidade, eu tenho meus limites e tal, eu não vou publicar esse tipo de literatura. Mas aí ele publica aquele livro, que é um livro que a Fernanda Torres representou no teatro, que foi um sucesso absurdo. Não sei se ele lembra como é que o livro começa. O começo? O começo do livro é um autor, um autor literário qualquer, que ele não diz o nome, que é ele, que ele diz que é ele. Ele começa a seguir, começa ele relatando, o autor relatando como foi que ele conheceu aquela senhora, a senhora que faz tudo isso. Então, ele diz que estava em casa, quando apareceu alguém trazendo para ele os textos dessa mulher. E esses textos eram narrações eróticas. o primeiro capítulo, não é o primeiro capítulo, é um trechinho, um trecho pequeno, uns quatro ou cinco parágrafos, em que ele relata como é que o escritor recebeu esses textos da mulher e como transformou isso num livro. É claro que aquilo é tudo inventado por ele, não tem mulher nenhuma ali no meio. Mas é como se não fosse ele que tivesse escrito aquilo, como se ele fosse apenas o escritor que aquela mulher escolheu para entregar o passado dela e os textos dela e o que ela fez, etc. Mas aquilo tudo é inventado por ele. Criou uma persona ali para poder falar. É, ele criou aquela persona para poder falar e para se defender também, para não ser chamado de erótico, de não sei o quê. Foi um sucesso incrível. É, mas teve alguns problemas em alguns lugares. Essa peça teve alguns problemas. Teve, muitos problemas. Mas foi um sucesso incrível. Incrível. O programa foi um grande sucesso. E tinha uma coisa muito interessante que a Fernanda Torres contava, é que ele um dia chegou para a Fernanda Torres e disse assim, você está fazendo muita piada do livro, do texto. A Fernanda disse, mas o texto é engraçado. Ele disse, não, o texto não é engraçado. O engraçado é o resultado do texto. Porque a mulher que está contando isso não estava sendo engraçada. Olha só. Então, ele dirigia a Fernanda Torres. Quem entendeu a Fernanda Torres disse assim, olha, ele melhorou muito depois que ele contou essas histórias. Melhorou muito. Tudo ficou muito melhor. Olha, sensacional. A Fernanda Torres botou isso em um prefácio qualquer de um livro. Esse livro mesmo, Buda de Taz, é uma edição posterior da primeira, que a Fernanda Torres faz o prefácio e conta essa história. Isso é incrível, né? Como é que ele deu uma sacada que para ela deve ter sido fundamental para ela construir a personagem. Ela entendeu tudo, porque ela estava fazendo piada, ela estava fazendo comédia. Ele dizia, não, não é comédia, não. Ela está sofrendo, a mulher está sofrendo. Ela conta essa história para se livrar desse sofrimento. Então, você não pode contar isso como uma piada. Não pode contar isso como uma piada. É outra coisa. Agora, você falou aí no humor. O humor era uma arma dele, né? Ele sabia usar bem essa coisa do humor. Muito, muito bem. Muito bem. Era um humor assim, sarcástico. Não era um humor fácil, não. Você não tinha facilidade, né? Eu não sei se essa coisa, por exemplo, o conto do jogo de futebol tem umas cenas bem violentas que são engraçadas. Mas, em geral, o humor dele não é um humor fácil, não. Não é essa graça. É, não é não. É um humor de consequências. As consequências é que são engraçadas. As consequências que estão acontecendo é que são engraçadas. Agora, ele comentava os seus filmes, Cacá. Muito. E eu adorava. Eu adorava todos os filmes para ele ver. Todos os filmes que eu fazia. Depois que eu conheci João Baldo, todos os filmes que eu fazia, eu sempre chamava ele para ver antes de lançar, nas preestres, ou então, mesmo antes das preestres, na Moviola, na época era da Moviola. Eu gostava para ele. Eu gostava muito que ele visse. Ele era muito rigoroso. Ele me dizia coisas muito rigorosas. É, né? Não te poupava, não? Não, não poupava, não. Também eu dizia para ele um pouco, não. Sim, é verdade. É uma amizade que faz falta, né, Cacá? Muito. Eu sinto a falta dele, da nada. Nessa convivência com ele, deu para perceber, assim, quem eram os autores favoritos dele? Tinha alguma coisa que ele não abria mão? Dá para dizer isso? Olha, ele era... Adorava ler não sei o quê. Esse autor era o autor de cabeceira dele. Ele tinha alguma coisa assim? Não, ele tinha aqueles autores americanos que ele gostava muito, né? Ele leu muito tudo de George Fitzgerald, William Falker, né? Toda essa geração que ele... James Bowden, toda essa geração que ele leia muito, né? Mas eu não sei se ele tinha um favorito ali no meio disso. Ele nunca me falou sobre isso. Pode ser que ele tivesse, né? Mas ele nunca me falou sobre isso. E aí, os livros dele, as histórias dele, nunca falam muito sobre isso, não. Nunca tem essas preferências literárias. Tá, e outra coisa, quando ele estava começando a germinar algum livro, ele trocava ideia com vocês, com os amigos, assim, olha, estou pensando em alguma... Nada. Isso era um segredo que vocês iam descobrir depois? Ele desaparecia. É isso. Ele saia do ar. Ele se escondia. Quando você telefonava para ele que ele não vinha ao telefone, é porque não adianta ligar outra vez porque ele estava escrevendo. E era isso mesmo. Ele era uma pessoa muito... O que ele escrevia era muito dele, né? Ele não tinha... Não tinha essa coisa da influência, né? Não tem. O Baldo foi um escritor que criou um tipo de universo, um tipo de universo literário que nunca foi frequentado por mais ninguém, só por ele mesmo. É. Mas dá para ver que... Dá para ver que ele leu isso tudo, né? Que leu Machado, que leu Guimarães... Machado gostava muito mesmo. Ele gostava muito de Machado. Ele era um fã de Machado. E como era um fã de Jorge Amado também, ele era um fã de Jorge Amado também. Ele tinha uma discussão por esses livros. Uma certa confraria também, né? Os baianos se gostam, né? Se não se gostassem, não eram baianos. Se não se gostassem, não eram baianos. O Cacá, você não acha que muito da popularidade dele também... Porque a gente fala muito no grande romancista que foi, é, é um dos grandes nomes da língua portuguesa. Mas a crônica dele tinha uma leitura, tinha um público enorme, né? O cronista João Baldo era uma coisa muito... muito líder, muito popular, né? É. Você sabe que eu substituí ele no Globo, né? Eu fui ocupar o lugar dele no Globo. Eu já escrevia no Globo, mas me botaram no lugar dele, no espaço que ele morreu, né? Em 2017, não problema. Em 2014. Em 2014. É. Eu estava há quatro anos no Globo. Então me botaram lá escrevendo no espaço dele. E aquilo me deu uma sensação de que eu não ia conseguir escrever nada. Me deu um branco total. Eu disse, vamos substituir o João Baldo. Eu não posso substituir o João Baldo, não tem como. Mas ele era um pouco... Mas ele, às vezes, era preguiçoso na crônica, coisa que eu li na literatura dele ele nunca era, né? Na literatura do João Baldo, ele é muito seguro e muito, muito... O que eu posso dizer? Muito exigente do que ele escrevia, né? Ele escrevia várias vezes aquela coisa, não gostava de fazer outra vez. Mas na crônica, não. A crônica era meio mais... Mais... Sei lá. Ele era um bom cronista, claro que era um bom cronista, mas não era tão importante como ele foi na literatura. Ah, sem dúvida. Eu vi uma entrevista dele onde ele fala que o primeiro capítulo do Sargento Getúlio, ele reescreveu 17 vezes. Não existe quem bote a honra no lugar da saída. Saiu, saiu, pronto. De formas que não posso tolerar este daqui. Vale nada. Vendo a cara não se diz. Nunca se diz vendo a cara. Estou cansado de saber disso. De menino sei que é assim. Porque os enganos são muitos. Agora aí. Amarrado no pé de embu. Não solto nem que chove. E gostava que chovesse. Ia lá. Espiar. Dizer umas coisas. Dar uns... benefícios no peste. Tomando uma chuvinha está se vendo que é um homem distinto com seu cabelo, Napoleão. Um homem muito assiado com suas costeletas travessadas e tomando banhozinha essas horas. Estamos tomando uma chuvinha. Ah, pois. Eu podia dizer. Não adianta seus corligionários. Não adianta nada. Quede os corligionários. Chame um um para se ver. Caminha. Política é negócio de homem. Eu podia dizer se amanhecasse. Como tenho pra mim que amanhecasse. Posso dizer que se amofinasse e arreliasse como mulher parida se estribuchasse. Podia fazer o que fizesse. Eu até gostava. Dá uma... raiva por dentro. Acho que careço ter raiva. De mais não incomoda mais um ou mais outro. Mais um ou mais outro. Eu vejo pela aí toda hora. Coisa que mais tem é morte. E o mais certo que tem. desde que nasce e começa a morrer. Tarso dizia eu só faço os buracos quem mata é Deus. Mesma coisa. Até ele mesmo, Tarso, chegando com as duas mãos enroladas na maçaneta da cela cheio de buracos. Nunca esqueço. morreu ele morre qualquer. Então, a morte se apressa-se. É um alívio. Este vale de lágrimas esta merda. Difunto é que nem praga de abóbora nesta terra. É o chão. Ih! É o chão. Show. Nem digo. Eu mesmo estou como uma vara em pé pós qualquer hora desemborcar. Cheguei. Como vai todo mundo? Muito boa tarde. Já vou indo. Dá licença aqui. Quem se incomoda? É tudo só. Eu mesmo já pensei de outras maneiras. Ela estava de barriga na ocasião. Eu alisava a barriga quando tinha um tempo, quando vinha um sossego, quando quentava, quando deitava, quando estava neblina, quando aquietava. Parecia um cachorro. Ficava ali. Os olhos gasos, miúdos, me assuntando. O barrigão me trazia satisfação. Já se adivinhava bem ali e o imbigo, bem que já saía para fora e podia se sentir passando a mão. Pois ficava alisando de um lado para o outro numa banzeira, pensando no bicho dentro. Quando matei, nem pensei mais em matar. Matei sem raiva. Eu pensei que não antes da hora. Pensei que ia com muita raiva, mas não fui. Cheguei, olhei, ela ali deitada, ainda perguntou o que é que tem. Ela sabia e não sabia só disso. Tinha certeza que não adiantava fugir porque eu ia atrás. a dor de corno é uma dor funda na caixa. Uma coisa tirando a força de dentro, nem sei. A mulher não é como um homem. O homem vai lá e se despeja. A mulher recebe o caldo de outro que fica lá dentro e se mistura com ela. então não é a mesma mulher. E também tem que se abrir. E quando se abre assim, se escachela e mostra tudo, qual o segredo que tem? A mulher que viu dois é diferente daquela que só um viu porque tem que abrir as pernas e mostrar a tela dentro. Não é a mesma mulher. Isso eu podia dizer a ela. Cheguei a abrir a boca. No natural eu não converso com quem atiro. É um despropósito. Já se viu, por exemplo, matar um porco e dizer a ele que vai morrer por isso ou por aquilo outro? Nada. É faca. Mas ela eu quis dizer porque na hora em que primeiro bati os pés nos tijolos da sala aberta vinha com dor. Chegando, passou a dor. Não acertei com as falas. e uns olhos gasos tão parados. O cabelo escorrido de banda e a cabeça também de lado me olhando. O que é que tem? Ela sabia. E quando viu meus braços atrás das costas tirou a vista. Eu quis ainda falar. Eu podia dizer, mas eu tive medo de conversar. se quer fazer uma coisa não converse. Se não quer, converse. Eu tinha que fazer. Não gostava de pensar que ia atravessar a rua com o povo me olhando. Lá vai o dos galhos. Isso eu podia dizer a ela, mas não disse nada. E na hora em que enfiei o ferro, fechei os olhos. Nem geneu. Caiu ali com a mão na barriga. Fui embora logo depois, nunca mais gostei dos pés lá. Moro no mundo. Melhor morar andando agora. Luzinete, ela me diz, me imprenhe. Não deixo mulher enxertada nesse mundo, não tem como. Matado aquele filho, matou o resto que podia vir. Fica assim no mundo. Se pode o mata renego de diabo de penca comigo. A Eda. A mulher do homem é ele mesmo. Tirando as de quando em vez, uma coisa ou outra para aliviar uma descarga havendo precisão. Minha mulher sou eu. Meu filho sou eu. E eu sou eu. Ele recebia muito porque o João Baldo tinha uma ideia de Brasil, uma ideia de mundo dele, que não podia ser outra coisa, senão o que ele tinha bolado mesmo. Então, eu não podia perder isso, eu tinha que ser isso. Então, os personagens dele, a linguagem dele, os diálogos dele, tudo eram coisas muito concentradas e, ao contrário do que parece, muito estudadas. Eu não podia ser mudado, não tinha como. Você lembra de um personagem que aparecia muito nas crônicas dele, o Zé Camunista, que era um comunista lá de Itaparica? É, o personagem Itaparica. Você lembra o livro dele também, não é? Eu estou falando porque tem aqui o cineasta João Vargas Pena, que é um cineasta mineiro e que fez o filme Paisagem, que é um belíssimo filme sobre o Burle Marx, não sei se você conhece, chama Paisagem, e ele até pediu para te perguntar isso, como é que nós vamos cuidar agora do Zé Camunista, porque o João já não está aqui e o momento não está para ser comunista, está perigoso. como é que nós vamos cuidar? O melhor Zé Camunista, em primeiro lugar, mudar de nome, em primeiro lugar, tomar cuidado, porque o homem está correndo atrás. É, olha aqui, a gente não tem nem mais muito tempo, mas eu queria conversar com você, vocês são de uma geração, vocês são muito próximos, diferença de idade, um ano, sua com João Baldo. O bom dar um ano mais muito que eu. É, exatamente. Ele é de 41, eu sou de 40. Você é de 40. Agora, essa geração, nos anos 60, vocês com, vamos pensar no Brasil dos anos 60, vocês com cinema novo, teatro de arena, Bossa Nova, Helio Oiticica, quer dizer, era uma geração que tinha uma coisa da utopia, sabe, Cacá? Parece que o Brasil estava condenado a ser um paizão, um país muito melhor, era aquela coisa do país do futuro e nós estamos virando esse país fazendo e acontecendo. Essa utopia, você ainda enxerga essa utopia aí, ou ela faz falta hoje? Como é que você vê esse momento hoje, Cacá? Ela não existe mais, ela não existe mais, mas faz falta, como você disse. Mas é o seguinte, eu acho que, por um lado, vou dizer uma coisa mais sincera do que eu posso dizer. Por um lado, todo artista, todo homem de cultura sempre teve um problema com o Estado, sempre teve um problema com os políticos, tem outra visão. O político tem que fazer aquilo que ele ouve dizer que é o bom, enquanto que o artista, o homem de cultura, ele diz o que é bom porque ele acha aquilo. Então, há uma diferença muito grande nisso. Agora, de repente, você não consegue mais dizer isso e também não pode mais dizer o que o outro dizia, porque também não tem mais... Então, o homem de cultura hoje é uma pessoa... Houve uma espécie de desmatamento cultural no Brasil porque esse homem desapareceu. Então, no passado, as gerações do passado, recente, dos anos 60 para cá, que você está falando, que hoje não tinha dificuldades com os políticos e com o Estado da época, as formas de viver da época, mas era uma dificuldade que você ia resolvendo ou não, mas era só dificuldade. Hoje, não. Quer dizer, de 2019 para cá, o que você tem é a total impossibilidade de você agir porque o governo não quer que você agie. Não se trata de haver dificuldade entre os políticos, do Estado e a cultura. Não. Trata-se de um conflito realmente provocado pelo Estado, não pelo Estado, pelo governo, que simplesmente não quer saber de cultura. Então, não é que você tenha dificuldade na relação da cultura com o Estado. Você tem dificuldade, não. Você está diante de um Estado que não quer saber de você, não quer que você exista. é bem diferente. É bem diferente. É um Estado que prefere que o Brasil não tenha cultura nenhuma. Eles até tentaram, no início, inventar uma cultura, coisa e tal. Aí o Roberto Alvim foi fazer aquele discurso maluco do Gabriel, não sei. Eles desistiram disso. Não tem mais nem isso. Simplesmente não tem mais lugar para a cultura no Estado. Então, é muito difícil porque quando você tinha na sua frente o Madison, o Geyser, aquele pessoal, você tinha uma pessoa que tinha dado um golpe, você sabia que aquilo ali não tinha nenhuma validade, não tinha nenhum valor político, democrático, o que fosse. Hoje, não. Esse cara foi eleito pelo povo. Então, ele pode perfeitamente me dizer, não, mas o povo me quis. Então, eu estou fazendo isso. Mas a utopia continua? Eu acho que sim, de certo modo sim, mas não de uma maneira tão coletiva como era naquela época. Porque naquela época você achava que tudo que você fizesse ia mudar. Eu até escrevi uma vez uma coisa muito engraçada que eu dizia que o programa do Cinema Novo era muito simples, tinha só três pontos. Mudar a história do cinema, mudar a história do país e mudar a história do mundo. Só isso. A gente não conseguiu nada disso, mas conseguiu fazer um grande cinema, eu acho. Um cinema extraordinário. Deu uma importância cultural muito grande para o país. Mas essa grande utopia do Teatro de Arena também é a mesma coisa. Não resultou em nada. O Cacá, para encerrar a nossa conversa aqui, você disse em uma entrevista recente que você mandou aqui, até para o pessoal aqui do clube, você falou uma coisa tão bonita, você falou uma coisa tão bonita a respeito do João, que você admirava tanto a obra dele que às vezes você tinha a impressão de só ter lido os livros do João na vida. Que a sua admiração por ele, por essa obra é tão grande, que você tinha essa sensação às vezes. Então, eu queria finalizar com uma última palavra sobre o João. Isso é verdade. Eu tenho a sensação de que eu só li João Bardo na minha vida. Quando eu fico feliz com a cultura, com a literatura, é por causa do João, é por causa do que ele escreveu. E, quando eu leio alguma coisa do João, me dá uma sensação de que estou descobrindo finalmente aquilo que eu acho bom para o Brasil. Que bom. Que bom. Isso me deixa muito feliz. Que bom. Feliz estamos nós aqui com essa conversa, viu, Cacá? E, para terminar, vou fazer uma pequena homenagem a você. Espera aí, que nós vamos passar uma coisinha aqui para a gente terminar o nosso programa antes do nosso Boa Noite. Espera aí. Oi, coração. Capaz de cair um toró. Bateu uma saudade de ti. Eu só ando dentro da lei. Pintou uma chance legal. Estou me sentindo tão só. Aqui está 42 graus. As fichas estão quase no fim. Venham ver esta beleza internacional vinda diretamente das ilhas fabulosas do Mar das Antilhas e veja naturalmente ver este seu criado. E nos Estados Unidos da América do Norte. Agora, como em todo o país civilizado do mundo, o Brasil também tem neve. Agora, sim. Música Ai, Deus, mira que já suena el bongo. La maraca suena enguia y ya repique timbal. Mi negra, vamos de espera que ya la conga não se não vai. Música A CIDADE NO BRASIL 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 A ÚLTIMA FIXA CAIU A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL